Há algo de podre no reino e não é da Dinamarca. Segundo o jornal britânico Financial Times, o sistema político brasileiro está podre, a presidente é impopular, a economia em declínio, a corrupção corre solta e tudo tende a piorar. Como dizem no Ceará, eles só não nos chamaram de bonitos. O sistema político no Brasil é fortemente condicionado por outros elementos, pela forma de inserção do Brasil no processo internacional, a nossa forte dependência estrutural em termos econômicos. A deputada estadual pelo PT do Ceará, partido da presidente da República, afirma que sua legenda é a favor da verdadeira reforma, com mudanças relevantes. Porém, o anúncio do pacote de medidas para estabilizar a economia sem sequer um corte dos ministérios, deixa esta afirmação contraditória. É claro que no momento de enfrentamento de uma crise, que é uma crise internacional, a gente precisa ter contenção de recursos. O deputado do PR, Capitão Wagner, frisa que o sistema político atual e o costume dos parlamentares em se sentirem acima de qualquer poder, interfere inclusive na segurança. A influência dos políticos, no trabalho da polícia, sempre foi muito grande. O deputado ainda ressalta que está com um projeto para beneficiar quem contribuir com denúncias de corrupção que ajudem em investigações e recuperação de dinheiro público. O cidadão que fez a denúncia, que deu o encaminhamento inicial, ele possa ser recompensado com 5% desse valor que foi recuperado. Logicamente, o projeto não vai beneficiar nenhum delator. Mas há quem diga que esta crise política e de confiança da população com o governo possa ser benéfica. Que não é porque tudo tem um lado bom, não. Na verdade, a cobrança da sociedade está cada vez maior. E com um governo menos popular, isso pode pressionar para melhorias e, talvez, até a tão sonhada reforma política. Se a sociedade organizada, se a sociedade civil não aproveitar esse momento de crise, essa oportunidade de nós pensarmos e repensarmos um modelo político, e, de fato, uma reforma política e não uma reforma eleitoral, para que a gente possa repensar esse modelo. E, de fato, uma reforma política e não uma reforma eleitoral,